Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Essa daqui é mais uma que é pra bater no paredão Segue lá no Instagram, rouba o Galegui no batidão Nós divulgações, vanda divulgações, rana divulgações